O garçom é um profissional que deve estar sempre atento às demandas do cliente. Eu sou Gerson Bonilha, sou mestre e professor de hotelaria e gastronomia. Neste vídeo, vamos mostrar algumas técnicas utilizadas pelos garçons durante o atendimento dos clientes à mesa. Cada restaurante utiliza um tipo de serviço diferente, mas hoje vamos mostrar os mais variados tipos no mesmo local. Bom dia, sejam bem-vindos. Três lugares ou aguardam mais ou menos? Três lugares? Por favor, vou levá-los até a mesa. Obrigado. Ao receber o cliente, o garçom deve ajudar na acomodação de todos. Pode ser necessário providenciar cadeira especial para crianças pequenas e até um lugar para que coloquem bolsas e pastas sem que o garçom toque nelas. Com licença. O cardápio deve ser entregue primeiro para as mulheres e depois para os homens. Obrigado. Um bom garçom deve conhecer muito bem os pratos do cardápio. Sugestão do dia, a gente tem um cordeiro com molho de hortelã. Não devemos forçar nenhum serviço. O couvert é um exemplo. Devemos sempre informar ao cliente se será cobrado ou não. Com licença, o couvert é uma corteira da casa. A senhora aceita? E outra coisa importante é que ele deixe o cliente à vontade para fazer o seu pedido. Com licença. Bebida, escondeiro? Bom. A bandeja redonda é a mais usada pelos garçons. Nela, transportamos bebidas, xícaras, utensílios de homenagem, entre outros itens. Devemos sempre transportá-la na palma da mão esquerda, para facilitar o serviço pelo lado direito do cliente. Garrafas e copos devem ser sempre colocados juntos, próximo ao seu corpo, para evitar acidentes. Para o serviço de bebidas, coloca-se até 3 quartos aproximadamente do copo, quer seja água ou refrigerante. Não devemos encher o copo até a boca porque fica deselegante. Crianças e mulheres são servidas primeiro. Se alguém pediu suco, o açucareiro e o adoçante devem ser levados para a mesa.